Música A educação infantil é garantida por lei no Brasil. O direito está assegurado na lei de diretrizes e bases e também no Estatuto da Criança e do Adolescente. De acordo com uma pesquisa realizada pelo Centro Escolar, a demanda por serviços para crianças de 0 a 3 anos foi de 11,8% de 2013 a 2017 no país. São mais de 8,5 milhões de crianças atendidas em escolas brasileiras. O aumento na quantidade de creches foi ainda mais expressivo, de 24%. Esta creche escola foi criada em 2005 e acompanhou o crescimento registrado na pesquisa. Só tinha 35 alunos. Eu acredito que a panfletagem ajudou, mas o que fez mesmo a escola crescer foi o atendimento que a gente teve desde o primeiro momento. Então assim, esses 35 alunos, eles se multiplicaram. No ano seguinte, em janeiro, eu tinha 100. E assim a escola foi crescendo progressivamente, progressivamente mesmo. A gente, hoje eu tenho com 14 anos de escola, 800 alunos que na minha, meu turno de manhã eu estou na minha capacidade máxima. Talvez se eu tivesse mais salas eu tivesse até mais alunos, porque eu tenho uma lista de espera. Mas assim, ela cresceu sempre com muito profissionalismo. Tudo que a gente fez foi sempre com muito amor. E eu acho que o amor que a gente coloca em cada dia é que hoje faz o espaço inteligente ser diferente. O espaço, que também começou pequeno, hoje totaliza 9 mil metros quadrados. São 58 turmas. Para se manter forte no mercado, a escola aposta em uma identidade pedagógica própria. A proposta trabalha com as sete habilidades múltiplas, na perspectiva do sócio-interacionismo. A teoria foi criada no início da década de 80, pelo neurologista e psicólogo americano Howard Gardner. E abrange sete habilidades. Emocional, naturalista, linguística, lógico-matemática, corporal-sinestésica, musical e espacial. Nós acreditamos que as crianças, nessa primeiríssima infância, estão com a plasticidade cerebral. A todo vapor. Então, todos os estímulos que são dados, eles são revertidos em aprendizagem. Então, nós acreditamos que com o trabalho das inteligências múltiplas, nós conseguimos potencializar todas as áreas do conhecimento e do desenvolvimento delas. De fato, trazendo tanto desde a aprendizagem socioemocional, da inteligência socioemocional, até a inteligência cognitiva, passando por todas as situações de vivência da criança. A escola emprega 220 funcionários. Além de professores e auxiliares de sala, a equipe pedagógica é multidisciplinar, com profissionais da área de nutrição, fonoaudiologia e psicologia. Eles atuam dentro de sala de aula com projetos que desenvolvem, por exemplo, a nutrição, uma alimentação saudável em todos os níveis. Claro que com as suas especificidades e complexidades. E em paralelo a isso, entra também o setor de fonoaudiologia, que trabalha a articulação, os fonemas, a mastigação, que é muito importante. E a gente sabe que tudo isso reverbera no aprendizado da criança. O setor de psicologia, que é atuante também em todos os níveis, eles trabalham com as emoções, com o projeto retirada de fralda, retirada de chupeta. Tudo isso que é pertinente a cada nível. Lá no ano 1, eles falarem e nomearem essas emoções. Lá no Infantil 3 e 4, eles identificarem e conseguirem se conhecer. O filho da advogada Juliana Botelho estuda na escola há dois anos. Para ela, além da proposta pedagógica, a afetividade é outro grande diferencial do espaço. Quando meu filho nasceu, Antônio Bernardo, eu nem pensei duas vezes. Quando ele começou a andar, já matriculei ele que na escola, no Infantil 1. E eu sou super feliz por ele estar aqui, crescendo nesse espaço cheio de amor, de alegria, em que as crianças são tratadas e educadas pela sua individualidade. Eles não são apenas um número, cada criança vive realmente a sua identidade. Todo mundo conhece todo mundo, é realmente feito um espaço realmente de harmonia e de relacionamento. Eles crescem juntos dentro das suas individualidades, é muito bacana. A gente trabalha com os colaboradores, a gente trabalha com os pais, sempre no feedback, sabe? Estou sempre disponível, eu e toda a equipe para receber, a gente marca. Eu quero hoje, sabe? A gente faz o máximo para atender esse pai. A gente está no devolutivo de como está essa criança, numa relação muito próxima. Por isso também eu tenho coordenações, muitas coordenações divididas por níveis. Setor de psicologia dividido por níveis, setor de fonoaudiologia, para atender com muita excelência. E para 2019, a proposta é aumentar o número de sedes na cidade. Eu acho que sonho nunca atinge limite. Eu sou como uma boa educadora, uma eterna sonhadora também. E eu acho que a gente precisa, a gente precisa e pode levar a outros pontos de Fortaleza, outros bairros, o que a gente vive aqui hoje. O que a gente vive realmente, um ideal mesmo, sabe? O ideal vivido na prática de vida, de construção de ser humano, sabe? Do que a gente espera e do que a gente deseja para o futuro. Então, o meu desejo é que a gente possa ampliar com outras sedes de educação infantil. Legenda por Sônia Ruberti Legenda por Sônia Ruberti Legenda por Sônia Ruberti